Olá, amigos do canal Geo Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma reportagem do Jornal do Maza, onde nós vamos concluir, então, uma notícia que nós iniciamos na quarta-feira, 9 de junho de 2021, edição 46.621 do Estado de São Paulo, onde, na página A14, portanto, no setor internacional, nós estamos repercutindo o que está acontecendo nas eleições peruanas. O título da notícia é Votos Rurais e do Exterior decidirão uma das mais apertadas eleições da história do Peru, muito embora o candidato da esquerda, Pedro Castillo, acabou de declarar-se vencedor. Por sua vez, a candidata conservadora da direita, Keiko Fujimori, sustenta a hipótese de que houve fraude na eleição. Aqui estamos acostumados ao fato de que quem perde sempre alega que houve fraude. Não é a primeira vez. Castillo já levantou essa hipótese. No primeiro turno, Rafael Lopes, aliaga, falou em fraude ao perder. E agora, Keiko, disse Videalobos, acrescentando que a eleição é acompanhada por observadores da Organização dos Estados Americanos, a OEA e da União Europeia. De forma geral, é parte de nossa cultura não sermos bons perdedores. Irregularidades isoladas podem ter ocorrido, mas não afetam todo o processo eleitoral. As atas são digitalizadas, é possível ter acesso. A lei permite que haja representantes de todos os partidos nas mesas. A presidente da Associação Civil Transparência, Adriana Urrutia, disse que não há nenhuma evidência ou indicação de fraude sistemática no segundo turno. Apenas alguns casos isolados de incidentes que já estão sendo investigados. Votos do exterior. As denúncias de fraude embolam ainda mais a eleição presidencial e ampliam o clima de instabilidade política no país. País que teve quatro presidentes países desde 2018, todos afastados por corrupção. A crise interminável, os observadores atestam que a eleição foi limpa. Mas o que é pior de tudo é ter um resultado muito apertado, ou seja, uma sociedade muito dividida, que não abre espaço para diálogo, fortemente polarizada, parecida com a brasileira. A firma Moisés Marques, coordenador de relações internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP. Há muito tempo, os eleitores passaram a se tornar torcedores e não eleitores com uma certa, digamos, afirma em relação aos pleitos eleitorais. Enquanto os peruanos prendem a respiração, Pedro Castillo pediu ontem a seus seguidores que estejam atentos para defender a democracia expressada em cada um dos votos dentro e fora do Peru. A esperança de Keiko Fujimori está nos votos do exterior, onde vivem um milhão dos 25 milhões de eleitores peruanos. O Partido Peru Livre de Castillo pediu a ONP, por meio de um comunicado, que cuide da correta proteção dos dados, dos votos, ao processá-los e publicá-los. No exterior, Keiko obteve até agora 66,19% dos votos e Castillo 33,8%, com 56,8% dos votos apurados. E é, nesta diferença de 44% dos votos apurados, que representa 440 mil votos, que Keiko evidentemente sustenta que pode ser eleita. Ao mesmo tempo em que o voto do exterior favorece Keiko, ainda faltam ser apuradas 2% das urnas do Peru, a maioria de zonas rurais e selváticas, onde Castillo tem mais aprovação do que sua rival. Nós estamos acompanhando atentamente ao noticiário para saber o que está ocorrendo e o desfecho desta eleição. Por hora, nós ficamos por aqui, tendo realizado duas edições do Jornal do Maza para poder atualizar vocês sobre as eleições peruanas. Um grande abraço, fiquem bem, eu os vejo oportunamente num próximo programa do Jornal do Maza. Até lá, pessoal. Tchau.